Gente, tem duas coisas pra falar pra vocês. Uma é... Uma coisa por dia bolinha do meu peixe. Eu ia acabar de falar que hoje tinha Java no Plânico, mas eu acabei de receber um mensagem que ia ser... Que sexta não. É domingo que vem só, então... E outra coisa é que dia 11 eu tô em Ponta Grossa, no Paraná. 12 em Curitiba e 13 em Joinville. Então, e... E aí? Papá, mamãe. Papá, mamãezinho. Papai. Mamãe. Papai. 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 Eu já tinha mostrado algumas películas da minha coleção que eu fiz junto com o Luke das Unhas. É uma parceria que a gente fez. Vou colocar... Fazer alguns grupinhos de foto, colocar algumas em várias fotos, e colocar número. E aí vocês comentam na minha foto no Instagram, na minha última, pode ser. Qual vocês gostaram? Aqui parece... Olha, o flash tá na frente, ó. Tá vendo? São gatinhos, mãozinhas aqui... Vou mostrar, mas acho que eu fiquei um pouquinho perdida, deve ter alguma coisa errada aí. Sei lá, mas dá pra entender. Aí vocês escolhem o número aí, vê qual a película vocês gostaram, quero saber qual que vocês... E aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.